Bom, delegado, você poderia contar para nós como foi essa operação? Hoje de manhã foram três elementos fazendo um assalto à Reglajuaria e nos seguimentos das investigações eles foram presos, até porque houve uma perseguição da Brigada Militar e se aprendeu um veículo onde estava, uma quantidade grande de joias e eles possivelmente no campo mato, aqui nas páginas da BR-116 eles foram presos. Ok, tem um segundo elemento, né, delegado? Tem um segundo elemento. O senhor poderia mostrá-lo para mim?